Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Olha, a gente recebeu várias perguntas aí nos últimos dias, então eu vou fazer um bate-papo aqui direto com vocês. Estou aqui em São Paulo, então aproveitem aí para curtir o vídeo, se inscrever, comentar, coloquem mais perguntas aí que a gente sempre faz esse bate-papo de verdadeiro ou falso. Só curte bastante esse tipo de vídeo, bastante material também para vocês acessarem aqui embaixo na descrição. Vamos lá, ó. A primeira, olha que interessante. No geral, os fundos de logística tendem a performar melhor do que lajes. Eu entendo que isso pode ser verdadeiro, sim, e eu explico por quê. Porque os fundos de lajes, eles são muito específicos para determinadas regiões, principalmente essas regiões muito primárias em São Paulo. Já os fundos logísticos, eles têm, eu diria, mais capilaridade. Eles podem acessar outros mercados, em outros estados, conseguir cap rates melhores. E os fundos de lajes são muito específicos, com cap rates muito direcionados. Eu falo que é um mercado mais arbitrado, você tem uma concentração muito grande de proprietários. Então, todo mundo sabe o preço de cada esquina em São Paulo, aqui em São Paulo. Mas, no caso, os fundos de logística, o gestor tem a possibilidade de abrir mais o leque de diversificação do fundo e, consequentemente, conseguir resultados melhores. Então, eu diria que sim, isso é verdade, tá bom? Outra perguntinha. O setor agro pode se tornar relevante dentro da indústria? Eu entendo que sim, verdade. Porém, eu preciso fazer uma observação. A gente tem que saber, entender também que hoje o fiagro, ele também tem o seu espaço e está conquistando muito espaço. Então, pode ser que, ao invés dos fundos imobiliários, de fato, do agro desenvolverem bastante, naturalmente a indústria se desenhe mais para o fiagro. Então, eu diria que é uma meia-verdade. Talvez sim, talvez não. Confesso que eu não estou muito seguro para afirmar com todas as letras que a gente vai ter agro muito forte em fundos imobiliários. Já no fiagro, eu tenho convicção de que vai ganhar bastante tração. Lembrando daquilo, como a gente já falou em outros vídeos. Muito cuidado, porque hoje o agro está desenvolvendo muito no lado do crédito e pouco no lado do equity, propriamente dito, na sociedade diretamente no investimento. É muito mais um empréstimo, um financiamento. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos anos. Ok, mais uma perguntinha aqui. Fundo industrial é muito arriscado? Olha, de novo, é verdade. Acho que já tem três verdades aí. Só que eu queria colocar uma consideração. Não quer dizer que ser mais arriscado seja pior. É que um fundo industrial, um logístico industrial, você tem que observar sempre aquela operação da empresa. Ou seja, um fundo logístico tradicional, em galpões modulares, se eventualmente um locatário sair, é muito mais fácil de você adaptar para uma outra operação, para um outro locatário. Já no caso de um ativo industrial, é bem mais difícil dele sair. Só que se ele sair, é bem mais complexo também para você reposicionar aquele ativo, uma vez que aquela planta industrial atende especificamente aquela empresa, aquela indústria. Então, é sim mais arriscado, mas isso não quer dizer que seja pior. A questão é que, hoje, no mercado de fundos imobiliários no Brasil, o logístico foi muito mais para o tradicional, para o clássico, do que para o industrial. São poucos os fundos que têm galpões industriais. 2022 será um ano difícil para as cotações dos fundos imobiliários. Recuperação aos níveis pré-ameaça de tributação somente em 2023. Eu acho que 2022 vai ser um ano difícil para os ativos em geral de renda variável. Você tem juros subindo e as pessoas continuam insistindo em fazer aquela comparação direta de ativos de renda variável contra a renda fixa, o que é normal. As pessoas fazem essa comparação. Só que nós não podemos deixar de pontuar que é exatamente nessas horas que também você enxerga boas oportunidades. Então, mesmo que você esteja mais cauteloso, isso significa dizer que você deve parar de comprar esperando todas as respostas virem, porque, como nós sabemos, no mercado as respostas são superadas e, de repente, novas dúvidas aparecem. Então, não há como você esperar o mundo perfeito, o Brasil perfeito, todas as condições negativas superadas para que você vai investir. Se isso, de fato, acontecer em um determinado recorte de ano, possivelmente os preços não serão os mesmos. E aqui eu quero fazer um parênteses, muito importante, quem entra em uma pergunta e outra, eu quero fazer um parênteses muito importante. O investidor de fundos imobiliários, quando ele compara diretamente com uma Selic, via de regra, é aquela pessoa que tem muita proximidade com a renda fixa, ela veio da renda fixa. Então, ele faz aquela comparação nominal direta. Quando você pega um investidor com mais viés imobiliário, via de regra, ele não despreza um fundo de tijolo de excelente qualidade, pagando 8%, 8,5% ao ano de yield, um fundo de papel pagando 12%, 13% de yield com altíssima qualidade. Então, sim, muito cuidado que as oportunidades que surgem hoje, elas podem ficar escassas ao passo que nós tivermos os juros futuramente em queda. Então, a grande vantagem que eu vejo é que você tem um carrego do dinheiro melhor, mas eu não acredito que a melhor forma também é de você interromper os seus investimentos. Ser cauteloso não significa dizer que você vai interromper. Então, fica esse parênteses para vocês refletirem. Você hoje é um investidor de renda fixa, ou um investidor de renda variável, ou um investidor híbrido? Se você for investidor híbrido, procure as melhores opções na renda fixa, mas não descarte a renda variável só porque a renda fixa está alta, porque isso pode ser um erro muito corriqueiro no dia a dia do brasileiro, uma vez que muitos dos investidores vieram da renda fixa. Então, eles naturalmente ficam com a vontade de voltar. E quando você observa o comportamento do investidor imobiliário, você percebe nitidamente que um ativo de excelente qualidade pagando um yield real de 8% é algo extremamente desejável, algo que você não pode descartar, deixar passar desapercebido. Então, fica essa reflexão para você aqui no meio entre um verdadeiro e falso, tá bom? Mais uma perguntinha aqui, a última. Última, tijolo performa melhor que papel no longo prazo. Difícil resposta, tá bom? Eu vou dizer falso, então, com relação a isso, porque não necessariamente você vai ter tijolo que vai performar melhor do que papel e vice-versa. Então, vão ter fundos melhores de tijolos, fundos melhores de papéis. O mais importante é você pensar numa carteira diversificada justamente por isso. Aqui, a gente sempre sugere para vocês uma carteira híbrida mesclada com essas opções de investimentos para que você possa ter a melhor relação de risco-retorno possível. Não dá para você querer só os melhores de tijolo, só os melhores de papel numa única carteira. Junte as duas e faça uma carteira híbrida com as duas classes. Eu entendo que seja a melhor composição. Ora, você vai ter mais fluxo de caixa do papel. Ora, você vai ter uma maior proteção do patrimonial no tijolo. E quando esse cenário de juros reverter, em algum momento reverte, o tijolo vai andar mais do que o papel. Então, você sempre vai ter o time montado para capturar os momentos de mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, compartilhe, dê o joinha, comente aqui abaixo, coloque mais perguntas. É muito bom o pessoal aqui, o time da Suno, eles coletam essas perguntas para que a gente possa gravar esses vídeos para vocês. Olha, se você é iniciante e quiser saber um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, tem um livro aqui abaixo que você pode baixar gratuitamente. Então, não perca tempo, corra e baixe aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu!